Música Fala aí galera, que tal participar da competição de sumô de robôs? Esta é uma competição que acontece em vários países, todos eles engajados na formação do profissional preparado para o século XXI. E aqueles com habilidades na área de robótica não podem ficar de fora, não é mesmo? A competição de sumô de robôs da FENIAC Skills envolve a montagem e a programação de robôs a partir de componentes elétricos, eletrônicos, eletromecânicos e microeletrônicos, como Arduino, por exemplo. Nesta competição, os robôs funcionam de modo autônomo, isto é, sem interferência humana. Vence a competição, aquele cujo robô tiver sido capaz de retirar o robô adversário da arena. Ficou motivado? Se inscreva e venha participar! Ficou motivado! E o outro